Música É o grande cantor Juninho Mourão, diretamente da Avenida Clube de Vazante Esta noite, sábado 4 de novembro, 2023, cobertura do canal Mourão, publicidades e eventos Aqui na Avenida Clube de Vazante, realização J.I.M. de Vazante Bora Juninho Mourão, cuida! Bora Juninho Mourão, cuida! Bora Juninho Mourão Juoba Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, paz